Deputada CNRT Virgina Anabelo, a questão de intervenção e a plenária do Parlamento Nacional, segundo a lei. Deputada CNRT, o governo tem que decidir se o salário para o funcionário será quando tarde tem que dar a clarificação para ser a confusão. Deputada CNRT, o governo tem que dar a clarificação para o funcionário será. Por favor, o governo presta-se a ser de serviço durante o ano mais, mas não tem que ser o salário até a data. Deputado PD, Adriano do Nascimento Moçateten, governo precisa explica problema com o apapagamento do salário tarde para o funcionário será. O funcionário o funcionário é o salário até agora. Eu soube de bernuração. Forma linha aqui da ATM. O funcionário é o fericano. Este é o atlas, este é o tanista, mas o salário está ante. Nós temos deputado, temos que pagar o salário. Então, eu soube que ele tem o salário. O salário está ante. Eu soube para ele se explicar ao público que o problema é o CNRT. Para o trabalho da companhia. Atamba, problema nem ministro do assunto parlamentares no comunicação social, Francisco Zerónimo Hateten. Nesse ator, preocupação, deputado siraniano, ministério competente, atorralou explicação. Celestina Teles, Eliugayo, GMN.